A jornalista filipina Maria Ressa foi declarada culpada de ciberdifamação nesta segunda-feira por um tribunal de Manila. Ela pode receber uma pena de até seis anos de prisão. O julgamento é considerado por organizações de defesa da liberdade de imprensa uma tentativa de silenciar a oposição ao presidente Rodrigo Duterte. A jornalista saiu do tribunal em liberdade para aguardar a análise de um recurso de apelação. Maria Ressa, de 56 anos, é cofundadora do site de notícias Rappler, alvo de várias investigações judiciais, depois de publicar textos críticos à administração de Duterte, principalmente a respeito de sua polêmica e violenta política de combate ao narcotráfico. O julgamento tem como motivação um artigo escrito em 2012 sobre as supostas relações entre o empresário e o presidente do Supremo Tribunal da época. O governo Duterte nega um julgamento político e afirma que as autoridades se limitam a fazer com que a lei seja respeitada. A ex-jornalista da CNN foi considerada uma das personalidades de 2018 pela revista Time.